Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui trazendo uma épica novidade sobre o The Isley e dessa vez eu trago sobre o novo Neurotox Spino e também o Deinosucos. Bom, então vai estar passando aí ao fundo uma gameplay da Twitch do Dondi, pra quem não sabe o Dondi ele é o dono do The Isley e vou deixar aí na descrição e também nos comentários, beleza? Um link pra vocês acessarem e se inscreverem na Twitch dele, beleza? Seguindo aqui então, a gente já pode ver aí uma gameplay épica, ele trouxe duas gameplays na verdade uma que mostra mais detalhadamente o dinossauro e a outra é ele passeando mesmo no meio do mato aí então a gente já pode notar vários detalhes muito épicos, ele não é uma evolução do Hipo Spino na verdade ele é uma nova raça assim eu diria né, então de acordo com as informações que a gente tem aí ele se trata de uma nova espécie, entre aspas né, uma nova espécie na verdade um experimento né então ainda não se sabe muito bem sobre como que ele vai se encaixar na história talvez temos algumas teorias que seja do grupo de mercenários né, seja responsável ou talvez a organização chamada pela sigla de AE, que também pode ser responsável temos algumas fotinhos aí no fundo que vai mostrar mais ou menos como que é a operação né que tem tudo a ver assim com o The Eyes, com a história na verdade eu acho que isso aí é uma fanart, eu não tenho certeza se ela é oficial mas já mostra aí basicamente o que que está para vir, o que que está por vir né daqui a pouco o Doge pode soltar então o Neuro Espino, já que ele fez isso com o Para ele mostrou ali um pouquinho e depois ele soltou o Para mais pra frente né, depois de umas 4 semanas mais ou menos não, umas 2 semanas mais ou menos eu diria visto isso então, vou deixar rolando agora os sons desse monstro épico aí eu vou começar pelo som de amizade E agora o D agressivo E por fim uma visão melhor aí do Neurotoxi, ele passeando na floresta e também vai mostrar um pouquinho ele mais próximo aí pra vocês Eu particularmente achei irado essa ideia, eu até consigo ver assim ela se encaixando já que temos aí o Ipo que é a capa principal do The Eyes, né, que é a antiga capa na verdade, ele substituiu agora por um Velociaptor em cima de um Jeep mas ele era a antiga capa aí do The Eyes, então a gente já ia esperar por alguns dinossauros híbridos aí modificados junto com o Ipo, né, e com isso veio os Neuros, né, então a gente já pode esperar a evolução do T-Rex também e do Tiranossauro Ainda não temos uma data de lançamento pro novo dinossauro mas parece que logo logo aí ele vai lançar junto com o Deinosucos que eu vou falar agora mais pra frente porque com o Para, como eu já disse, né, ele fez isso também, mostrou ali numa Twitch e aí lançou pouco tempo depois, então talvez ele chegue aí, não sei Agora em relação ao Deinosucos o Donde ele já tinha mostrado o modelo antigo dele, até tem uma fotinho aí mostrando mas parece que ele remodelou um pouquinho e também vocês podem conferir agora nessas imagens e também nesse vídeo do Donde comparando o tamanho dele com o humano olha o tamanho imenso, é um monstro muito gigante mesmo a gente não sabe muito qual que vai ser a altura dele porque ali a gente pode ver no vídeo que ele varia, né, mas parece que vai ser bem grande mesmo talvez o tamanho ali de um espino normal, não do Ipo, né, um pouco menor que o Ipo ou talvez ele seja um pouco maior que o humano só, a gente não sabe muito bem mas já dá pra ver mais ou menos como é que vai ser Bom, então a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se divertido por favor deixe seu like, comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito eu vou trazendo aí novas informações ao decorrer do tempo como vocês já sabem, eu trago aqui desde o início do canal até eu já venho trazendo informações a gente teve com o Para aí, a gente teve com o Ipo quando ele lançou o novo mapa dele que faz um tempo atrás já, mais ou menos uns dois meses então é isso, não se esqueça de deixar o seu likezão até mais e tchau